Oi! O Instagram do Eu Testei é o melhor lugar para você conferir os eventos de lançamento de aparelhos que eu vou durante todo o ano. E lá também você pode conferir detalhes dos aparelhos que eu estou testando no momento e também fotos tiradas com as câmeras desses aparelhos. Então segue a gente por lá e fica por dentro dessas novidades. É Eu Testei BR, facinho de achar. Bora para o vídeo! Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Como eu prometi para vocês, vocês viram, se vocês acompanham a página do nosso patrocinador, o Kabum, vocês sabem que eles estão lançando com uma exclusividade um smartphone de uma empresa que já está aí há muito tempo no mercado, mas não necessariamente no ramo de smartphones. Esse daqui é um smartphone lançado pela TP-Link, que muitos de vocês conhecem como fabricante de roteadores, uma boa fabricante de roteadores, repetidores e alguns outros equipamentos de rede. Agora eles estão entrando no mundo dos smartphones. Esse daqui é o Nefos C5, a gente vê que está escrito aqui, já vou mostrar para vocês melhor quando eu tirar da embalagem. É o Nefos C5 e ele é o novo smartphone da empresa. Ele não está sendo lançado só aqui no Brasil, ele foi lançado lá fora também e, obviamente, depois desse unboxing, a gente vai ter uma resenha bem completa dele. Então, vamos abrir, né? Ele está aqui embaladinho. Ele está vindo oficialmente para o Brasil, então, se vocês verem, a gente tem aqui o adesivo da Anatel. Então, ele está homologado, ele é oficial no Brasil, não é só importação, apenas ele é todo correto. Então, a gente tem aqui a caixa dele fosquinha com o Nefos em verniz, né? O C5 aqui. Conteúdo do pacote, nós temos um Nefos C5 TP-Link, um carregador, um cabo USB, um guia de início rápido, um cartão de garantia e um fone de ouvido. Importar distribuído, zazaz, é um model, não sei o que lá. E o modelo é TP701B, né? Ele tem aqui os e-mails, dois e-mails, significa que ele é Dual SIM. E a gente dá uma olhada aqui, ó. Então, é o modelo. A tela é de 5 polegadas HD, 1280x120 pixels. A câmera de 8 megapixels atrai 5 megapixels na fronte, é bom, na frente. A rede é LTE, então ele é 4G. Um Dual SIM, Dual Micro SIM Card, ele é Dual SIM, então é bem legal. CPU MT-6735, então ele é um MediaTek. E a memória, 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, então é uma configuração bem normal para o intermediário. A gente vai ver, ó, se você quiser também, dá para expandir ele em até 32 GB num cartão SD. É uma configuração bem básica e a gente vai ver o que ele tem de destaque na nossa resenha. Enquanto isso, a gente vai ver que essa caixa aqui é de uma cor bem interessante. É uma caixa bem fabricada, então mostra um cuidado da empresa em oferecer uma experiência de caixa interessante. Assim, logo de começo, eu digo que ele é leve, deve estar faltando a bateria dele. Então, temos aqui a bateria removível, mas vamos ver o que temos na caixa. Então, ó, temos aqui isso, que não importa, nem sei porque eu estava mostrando. Temos aqui manual, ó. Ó, que legal, nós temos notícias de segurança, viso de garantia e um guia rápido, né, que ensina você como mexer nele, já vem todo em português, está bem legal. E temos aqui, ó, isso é bem legal, uma película, já vem uma película com ele. Isso é bem importante, porque como provavelmente é uma marca um pouco menos conhecida, vai demorar até ter acessórios para elas e tudo mais, e já vem uma película na caixa. É muito bacana. Então, vamos dar uma olhada no que mais tem aqui, ó. Aqui está indicando algumas coisinhas, está falando que aqui tem fone e cabo. Então, vamos ver se é isso mesmo, ó. A gente pode ver aqui, um cabo USB bem comum. E temos fones, vamos ver então como são esses fones. São fones também bem comuns, a gente depois vai testar a qualidade deles, mas, ó, fones convencionais, com design bem simples e comum, com botão de mais e menos, com, né, ó, aqui, ó, botão, volume mais e menos, e o botão de atender chamada, que também pausa e dá play na música, e o microfone para você atender chamada sem precisar tirar ele do bolso. Mas, aqui para o canto, temos o resto das informações dele, ó. Temos aqui a bateria, né, uma bateria de 2200 mAh, não é nem ruim, nem bom, é uma bateria mais ou menos padrão também, mas o que vai importar é como o software vai e o processador vão lidar com ele, acima do que, do número da bateria. E aqui temos um adaptador de viagem, você utiliza o cabo USB para plugar ele na tomada através desse adaptador, é um adaptador de 1A, então é um carregador normal, não é carregamento rápido. A gente vê aqui, esse daqui é o modelo branco, tem de cor mais escura também, que está vendendo também lá no site da Kabum, os links vão estar aí embaixo para você dar uma olhadinha, para ver como é que é esse aparelho, tampinha bem resistente de tirar. Vamos colocar aqui a bateria e ver se ele liga, onde é que era o botão, aqui. Então, vamos ver se ele liga. Legal. Enquanto ele liga, ó, a gente tem aqui a entrada para o cartão microSD, aqui os dois SIMs, você coloca aqui a tampa dele, que é um plástico fosco perolado, saída de som, câmera, flash... OMG, dual flash, nefos, aqui temos os botões de volume e de energia, aqui em cima som e o microfone secundário para cancelar ruído, aqui embaixo conexão microSD e de áudio, aqui na frente a gente tem um design bem comum, mas nem assim deixa de ser bonito. Aqui do lado, ó, fosco, mas com a gente tem essa borda prateada, vamos tirar aqui, então, a proteção da tela, aqui nós temos, ó, dá para você enxergar, nós temos aqui sensores, saída de som e a câmera frontal, ó. Então, Welcome English, vamos configurá-lo. Então, aqui a gente chegou, terminamos de configurar, a gente também está falando aqui, ó, embaixo tem o logotipo, os botões ficam dentro da tela, o deslipse e para baixo com os dois dedos abrirá o app oculto, apps ocultos, veja só. Então, a gente tem aqui uma interface bem simples, não é pura, ela é modificada, mas ainda assim, talvez ela tenha mais de pura do que o normal, parece até bem normal. A gente tem aqui a versão 5.1 do Android, que não é a mais atual, mas também não é muito antiga, não é bom nem ruim, né, a gente tem a Lollipop, pelo menos, não é a 5.1.1, mas é uma 5.1, não é ruim, porque a marca apresenta. Mas a gente vai ver, então, mais sobre esse telefone, está por um preço bem interessante no site da Kabun, como eu falei, dá uma olhada lá na descrição para dar uma olhada, porque ele pareceu um intermediário interessante, talvez, vamos ver, quem sabe aí bate pau a pau com as grandes empresas já bem localizadas aqui no mercado brasileiro, vamos ver, é sempre interessante resenhar um aparelho que esteja com um preço mais interessante no mercado, e então a gente fica por aqui, por enquanto, com a, vamos aumentar aqui, na híbrida automática, ficamos por aqui com o unboxing desse novo segmento da TP-Link, esse daqui é o smartphone Nexus, Nexus não, ai, o AMG, é o Nefos C5, né, quem sabe seja próximo de um Nexus, né, então vamos ver, tchau, tchau.